O TikTok se tornou uma das redes sociais mais usadas da internet, principalmente após o começo da pandemia de 2020, né? Entre as dancinhas cativantes e o conteúdo viral, existe um nicho repleto de vídeos bizarros, que colocam medo em qualquer pessoa. Por isso, no vídeo de hoje, eu separei alguns desses vídeos e a história macabra por trás deles. Ficou com medo? Então acende a luz e vem comigo ver os 10 vídeos de terror que ninguém deveria ver. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Ah, família, mas pera aí, antes da gente começar, deixa eu dar um recado rapidão. Se você gosta de mim, quer me acompanhar de uma forma diferente, vai lá, me segue no Instagram, tá aparecendo aqui na tela, é arroba Thiago Tadeu. Você vai ver algumas coisas diferentes do meu dia a dia, meus animais, algumas coisas... Eu tenho um animal exótico pra cá, cobra, lagarto, furão, tudo que você imagina eu tenho praticamente. Então vai lá que eu posto diariamente pra quem quer acompanhar um pouco mais minha vida, belezinha? Recado dado, vamos começar o vídeo aqui. Passagem secreta Pra começar o nosso vídeo de hoje, eu vou te contar sobre o relato da usuária do TikTok, chamada Abe Mia, que achou em sua casa uma passagem secreta pra outro cômodo, até então que era desconhecido, viu? No vídeo, Mia diz que ela achou uma passagem secreta no armário do depósito da sua casa, após entrar lá e sentir que o piso tava meio louco, uma sensação que tinha algo pra resolver ali, né? E aí, bom, ela resolveu mesmo, dá uma olhada pra ver o que poderia ser. E eu já aconselho vocês a geralmente não fazer isso, tá? Chamar alguém ali especialista pra ver o negócio. Bom, mas nem os olhos dela acreditaram ali no que tava acontecendo. Ao descer as escadas do cômodo, acompanhada por outras pessoas, Mia percebeu que o lugar era mais estranho do que ela pensava, com paredes descascadas e prateleiras velhas. Porém, o que mais a assustou foi quando ela viu que havia um pôster colocado em uma das paredes do lugar, provando que alguém de fato já esteve naquele cômodo. Sinistro pra caramba, né? Claro que o vídeo viralizou na internet e até agora conta com quase 2,5 milhões de visualizações na plataforma. E você, continuaria morando em uma casa com um cômodo desse? Ou então, pelo menos, abriria ali as coisas pra sair andando e ver o que tinha? E eu vou falar, falar pra você, eu tô fora. O próximo caso da lista não envolve nada sobrenatural, porém é tão assustador quanto. Uma usuária do TikTok, identificada como Hannah Viverat, publicou na plataforma um vídeo do exato momento onde o stalker entra na sua casa. Hannah contou que gosta de relaxar ouvindo música, dançando pela casa, filmando todo o processo com seu celular e foi nesse momento que o intruso entrou na sua casa, viu? Nas imagens, vemos que Hannah está dançando, despreocupada, quando ela de repente se assusta pra algo que nós não conseguimos ver. Ela pede pra essa pessoa sair dali, pega o celular e corre pra fora do próprio apartamento. É nesse momento que ela vira a câmera e conseguimos ver um homem parado do outro lado da sua sala, olhando pra ela, família. É aterrorizante, não é mesmo? Com a repercussão do vídeo nas redes sociais, a mulher contou outros detalhes que não foram capturados pela câmera. Ela disse que conhecia o homem que invadiu a sua casa e que ele já rondava o seu condomínio há um certo tempo. Toda vez que ela o via pelo prédio, ele sempre encarava ela de tal modo que deixava ela desconfortável. Hannah foi pra casa de um vizinho e chamou a polícia, que conseguiu prender o homem e o fez passar uma noite no Chilindró, sendo liberado após o pagamento de fiança. Eles também descobriram que o homem morava no prédio em frente ao de Hannah e colocaram uma ordem de restrição pra que ele não pudesse mais incomodá-la. Com essa ordem de restrição, ele precisou se mudar pra outro apartamento e não poderá chegar mais perto de Hannah. Olha só, não é mesmo? Após divulgar o seu relato na internet, outras mulheres do mesmo condomínio disseram que o homem já havia feito o mesmo com elas e mandaram muito amor nos comentários pra Hannah. Porque ela sim, viu, precisa de muito apoio ali, porque você imagina, uma pessoa do nada entrar na sua casa. Um modo desconfortável, né? Tem alguém na escada. Quem achou que não teria dancinha aqui nesse vídeo de uma plataforma muito sua, conhecida por isso? Bom, achou errado, tá? Se você pensou isso. O usuário do TikTok, Rubik's Cup, estava dançando a dancinha viral e o Mega Hit Say Soul, da cantora Doja Cat. Não vai ser colocado a música aqui por motivos de direito autoral, vocês entendem, né? Mas bom, ele tava lá como qualquer outro criador de conteúdo na plataforma. Ele postou o vídeo dançando, porém não foi só a dança que chamou a atenção dos internautas. Enquanto o TikToker está dançando, percebemos que na sua escada ali atrás, algo aparece de relance, como se estivesse espionando. O menino só foi perceber a presença misteriosa quando viu os comentários no vídeo, perguntando quem era que tava na escada. Alguns dias depois, ele gravou um vídeo onde dizia que estava se sentindo muito mal e que não estava conseguindo mais dormir, depois de descobrir que tinha um fantasma ou algo do tipo na casa dele, né? Pô, é compreensivo pra caramba, meus queridos, tem um fantasma em casa, você é todo. 3 horas da manhã Outro relato macabro é da TikToker Alex Huff. Segundo a menina, ela estava gravando um tutorial de maquiagem no meio da madrugada, quando do nada, a porta do seu guarda-roupa abriu sozinha. Pra piorar a situação, quando a menina foi até lá fechar, as luzes do quarto se apagaram, deixando tudo ainda mais horripilante. No vídeo, vemos o quanto o Alex estava com medo, e não é pra menos, né? Na legenda do vídeo, ela disse que tudo isso aconteceu às 3 horas da manhã, que é um horário conhecido como a hora dos demônios, meus queridos. Sendo o momento que as aparições fantasmagóricas e coisas sobrenaturais podem acontecer. Depois de algo assim, eu dormiria no quarto da minha mãe pra sempre, viu? Porque eu vou falar pra vocês. Ou do meu pai, ou fora de casa. Eu não sei o que eu faria. E você, o que faria? Essa história parece ter saído diretamente de um filme de terror. Mas segundo a usuária Trina Ward, esse relato é 100% real. Em um vídeo publicado por ela no TikTok, ela fala sobre a existência de uma casa mal-assombrada perto de onde ela mora. A casa já é conhecida na vizinhança por ser um local abandonado há muito tempo mesmo. Mas, desde assim, Trina foi lá até lá visitar. Eu vou falar uma coisa pra você, tem uma casa mal-assombrada, minha querida. Você não vai visitar a casa, né? Você pelo menos fala assim, ô, escolha o Deus. Passa na frente, joga o salzinho grosso. A gente aprendeu com o Super Metro. Os caras foram 15 anos gravando a série mostrando que a gente tem que estar com barra de ferro e sal grosso. Aí vocês vão entrar na casa? Pelo amor de Deus, né? Mas vamos voltar aqui. Ela foi lá pra gravar esse vídeo aí pra postar nas redes sociais. Ela disse que sempre quando passava pelo local, notava uma presença de uma menina em alguma ali das janelas da resi... Ah, residência, meus amigos. Resistência, tô tendo eu aqui pra gravar esse vídeo essa hora da noite. Bom, ela disse que a menina sempre aparece em uma janela diferente, o que comprovaria que não é apenas uma miragem ou coisa da sua imaginação, mas que existe um espírito preso na casa andando por ela. Eu nem preciso dizer que o vídeo repercutiu bastante e diversas pessoas comentaram o quão pavoroso aquilo parecia. E você, sentiu alguma coisa estranha vendo esse vídeo? O vídeo mais assustador do TikTok? Esse é um dos vídeos mais assustadores do TikTok e não é à toa. No vídeo, mesmo sem áudio, nós conseguimos ver que algo não tá certo ali, né? Quando a pessoa que tá filmando mostra que a porta do seu quarto se abriu abruptamente. Se isso já não fosse ruim o suficiente, o vídeo ainda fica pior, porque quando a pessoa levanta pra ver o que tá acontecendo, ela se depara com uma figura ruipilante bem na beira da sua cama. Óbvio que a pessoa que tava ali filmando entra em desespero e sai correndo do local, né? Mas de quem ela tava fugindo ou o que aconteceu com ela depois do vídeo, continua um mistério até agora. Mas eu preciso terminar esse vídeo urgentemente. Porque eu tô começando a ver movimentação estranha tiroteia. Existem muitos filmes que falam sobre bonecos assustadores e as coisas terríveis que eles são capazes de fazer, né? Tem o Chuck, a Annabelle e diversos outros bonecos ruipilantes do mundo do cinema. Porém, por se tratar de grandes filmes, chegamos a pensar que nada parecido poderia acontecer na vida real, né não? Mas esse vídeo aqui, publicado pela americana Rolly Armstrong, mostra o contrário, meus queridos. Rolly disse que tinha acabado de se mudar pra uma casa nova que já tava toda amobiliada, com sofá, cama e guarda-roupa. E é dentro dele que Rolly viu algo aparentemente inocente. Um mero boneco. Quando começou a andar pela casa nova, Rolly foi até o quarto ver o que tinha por lá. Pra ajudar, ela ligou a lanterna do seu celular e passou pelo quarto pra ver se encontrava alguma coisa lá e tudo mais. Até que ela finalmente mirou pra dentro do guarda-roupa e viu que a perna de um boneco estava se mexendo sozinha. Dá pra acreditar nisso? Bom, ela disse que não pensou duas vezes e saiu da casa o mais rápido possível sem olhar pra trás. Depois disso, ela ligou pros donos contando tudo o que tinha visto e nunca mais voltou pra casa. Eu também faria o mesmo, tá? O espírito do cinema No TikTok existe todo tipo de conteúdo. Tem usuários que postam tutoriais, outros fazem vídeos engraçados e outros falam sobre o seu dia-a-dia. E esse é o caso de Travis, que posta em seu perfil como é a rotina de quem trabalha no cinema. No vídeo em questão, o menino estava gravando um vídeo mostrando o que ele precisava fazer ali antes de ir embora, né? Meio que é a sua rotina. Até que algo assustador aconteceu, família. Ao virar a câmera pra cabine de projeção, é que ele viu alguma coisa se mexendo por lá. O vídeo acaba bem nesse exato momento, mas sabemos que nada aconteceu com o Travis porque ele mesmo postou o vídeo, né? Bom, na legenda ele escreveu o seguinte Eu acho que depois disso eu vou largar o emprego. Não é pra mim, né? Possessão Esse vídeo deixa qualquer pessoa com medo. Não se sabe a origem exata do vídeo, mas sabemos que ele é pavoroso Porque mostra o que parece ser uma possessão demoníaca. As imagens mostram uma mulher atormentada se movendo de um lado pro outro do quarto. Até que em um exato momento, ela sobe pelas paredes, família. Essa cena poderia ter sido tirada do filme exorcista, mas tá lá no TikTok. E ninguém sabe, de fato, quem se trata, o que se trata. Bom, deixa nos comentários suas teorias aí, vai. Bicho do mato Esse vídeo postado no TikTok virou um fenômeno e já ganhou mais de um milhão de curtidas. Além de conseguir milhares de visualizações também de pessoas intrigadas com o conteúdo da gravação. O vídeo foi gravado dentro de um carro e filma a aparição de uma criatura pálida saindo de um matagal no meio da noite. O vídeo fica mais assustador ainda quando a criatura horripilante corre em direção ao carro, meus queridos. Fazendo qualquer um ficar com medo daquela... Você imagina, meu? Ai, 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 ai. Os caras vão filmar a criatura... Eu ia falar assim, olha, depois dessa, acredita se quiser ouvir uma criatura, dane-se filmar pra pousar nas redes sociais. Bom, até agora o vídeo conta com mais de 300 mil comentários de usuários que estão teorizando o que poderia ser aquela figura, né? E eu quero saber a sua opinião também, você sabe que eu sempre pergunto a opinião dos outros porque a gente é curioso e todo curioso tem uma opinião formada sobre tudo. Ou quase, mas a gente especula pelo menos, né? Quer dizer, às vezes não. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de deixar um comentário e a gente se vê no próximo vídeo, meus queridos. Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu!